15 mil pessoas estão no complexo cultural do Porto Seco nesta noite de carnaval. E para manter a segurança e o bem-estar desse contingente nas quatro noites de folia, uma estratégia da Brigada Militar foi bastante arquitetada. Eu estou aqui com o Major Giovanni Barros. Qual o esquema de segurança para essas quatro noites de folia? Nós temos na parte externa, hoje, o apoio do Pelotão de Aperações Especiais do 20 BPM, que trabalha motorizado e a pé nas imediações que dão acesso ao Porto Seco, os portões de acesso externo do Pelotão de Aperações Especiais do primeiro BPM. Nós temos na parte interna, patrulhamento motorizado e na pista de desfile, nós temos o efetivo do vigésio BPM também de apoio. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015.